Achei o formigueiro Tenho uma surpresinha pra elas agora aqui Vou explodir o formigueiro Aê Beleza, a vingança Próximo Próximo aqui Enorme Vou agora acertar as contas aqui com as formigas As formigas que Tá tacando minha Eu vim preparado Vocês estão trabalhando né Suas filha da puta Olha aqui Presentinho pra vocês Vem aqui na partinha Mininha linda Coisa linda Coisa linda Vou explodir esses formigueiros tudo Ô cacete Vocês vão comer minhas plantas Vocês vão comer minhas plantas E na próxima vez Não se misture com essa gentalha Eu quero te ver Vamos lá Já Tchau